Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E eu sei que vocês ainda não descansaram da Páscoa, mas já tem que pensar no Dia das Mães porque já tá muito perto. Então, eu tô trazendo aí algumas novidades e alguns produtos clássicos que com certeza vão estar presentes nesse Dia das Mães. Lembrando que as tendências desse vídeo vão servir também posteriormente aí para o Dia dos Namorados. Então, tudo que eu trouxe de ideia pra vocês hoje, vocês poderão aproveitar pra outra época forte do ano que é o Dia dos Namorados. Assistam o vídeo e se vocês tiverem mais alguma sugestão aí para o Dia das Mães e Namorados, deixa nos comentários aí pra gente. Então, agora bora lá pro nosso vídeo. Então, começando aqui com as plaquinhas ou tabletinhos com frutas secas. Pessoal, essa é uma tendência mundial, tá super em alta, fica lindo e além de tudo é muito fácil de fazer. Vocês podem observar pelas peças que nada mais é do que uma plaquinha ou um coração, um tabletinho, onde foram aplicadas diversos tipos de frutas secas, que dá um resultado muito charmoso, além de uma longa validade pra sua peça. E vocês podem compor a caixa de várias maneiras. A próxima ideia são os brownies, que podem ser apresentados de diversas formas também, aí em formato de coração, compondo caixas. E a tendência mais forte são os brownies na caixa confeiteira, onde a pessoa decora e recheia da forma que preferir. O brownie é uma ótima opção em qualquer época, não é mesmo, pessoal? Agora, pessoal, dá uma olhada nessas caixas de bombom personalizado de maquiagem. Existem algumas formas importadas e já tem também formas nacionais aí pra você montar o kit maquiagem, que realmente fica um charme, né, pessoal? E como o chocolate com as frutas secas estão super em alta, é claro que eles não iam deixar de estar aí nos nossos queridos corações lapidados. O coração lapidado já virou um grande clássico aí da chocolateria, Então ele faz sucesso em qualquer época do ano e é lógico que não ia ficar de fora agora pro Dia das Mães. Com essa apresentação moderna de frutas secas, ou com as apresentações clássicas, que também são maravilhosas e todo mundo ama. Então tá aí algumas ideias pra vocês se inspirarem e colocarem mais uma vez no seu cardápio os maravilhosos corações lapidados. Agora, olha essa fofura, gente, de ursinho junto com os filhotes, né, simbolizando realmente aí o Dia das Mães. Eu acho essa uma ideia muito linda, fácil de fazer e com certeza vai ser o maior sucesso esse ano também. A próxima ideia são os sapatos de chocolate, que podem ser apresentados em várias versões, gente. É um mais lindo que o outro, você pode usar e abusar aí da sua criatividade. E fala a verdade, minha gente, qual a mãe que não ia adorar ganhar um sapato desse lindo de chocolate? Sucesso desde o ano passado, os bolos bentô, com flor que meme, essas mensagens engraçadas e carinhosas, não poderiam faltar agora também para o Dia das Mães. Assim como os bolos em formato de coração, na forminha balerine, que dá um charme todo especial, também fazem parte aí da nossa lista. E para aquelas mamães que preferem mais o salgado do que o doce, as coxinhas em formato de coração, gente, são um verdadeiro sucesso. E essa ideia pode ser apresentada de várias formas, desde o tamanho pequeno de mini coxinha, até a coxinha maior e até mesmo um bolo de coxinha, que já tem algum tempo que foi criado aí, mas que até hoje faz um grande sucesso, tanto em festas de aniversário, como em datas comemorativas. Então você pode aproveitar essa ideia aí também para o Dia das Mães. Continuando na linha de salgado, para aquela mamãe que adora uma cervejinha, uma cesta de cerveja e petiscos, é uma opção excelente também, porque sempre tem aquela pessoa que não come muito doce, não gosta de doce, prefere o salgado. Então é muito importante vocês terem opção para todos os gostos. E é claro, minha gente, que nessa nossa lista de tendências e ideias para o Dia das Mães, não poderiam faltar os corações de colher, que não é novidade nenhuma, mas jamais poderia faltar no cardápio de vocês agora para o Dia das Mães 2022. Coração de colher, coração de chocolate, coração com doces, são clássicos que não podem ficar de fora do cardápio nem do Dia das Mães e nem do Dia dos Namorados. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like aí, que ajuda bastante aqui no crescimento do canal. Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!